Estou pegando feijão Feijão mulatinho Na melhor qualidade Saladinha Saladinha que é de lei Mato Cebola Uma carne de boi agora E o bico assado Na medida Vamos lá Três horas tem um compromisso Três horas Lá na UFPE Pegar uma encomenda Mariu? E vai levar lá para a Vitória Vitória Santatão Então, esse tipo ali do vinho O que você preocupava E o outro tinho também Na melhor qualidade Porque ele era O que? O bom Chegava lá o tinho Vamos para Caimão Vamos ver meu tinho Aquele era o Zizinho O que eu vi Zizinho jogava A molecada que não sabe quem foi Zizinho Era o ídolo do Pelé Imagina como jogava o Zizinho Mais o Zizinho Na medida Valeu Vem para cá no carro Cuida Tamo junto Boa tarde, boa noite, bom dia Para todo mundo Fica com Deus Valeu Tchau